Nayara Azevedo é mais uma vítima de violência doméstica. A cantora foi até a delegacia prestar queixa contra o ex-marido e ex-cunhado, Rafael e Fernando Cabral, após descobrir que todos os bens dela estão em nome deles. A carreira da artista e o dinheiro obtido com o seu trabalho é administrado por Rafael, que teria pressionado Nayara a assinar uma procuração em nome da então sogra, permitindo assim que Cabral assinasse contratos e fizesse dívidas em seu nome. No boletim de ocorrência, Nayara informou que descobriu que vários de seus bens, por exemplo, casas, fazendas, veículos de luxo, dentre outros bens adquiridos, como o dinheiro obtido pelo trabalho de ambos e administrado pelo ex-marido e seus irmãos, juntamente com a genitora deles, ou seja, a sogra dela, não estão registrados em seu nome, mas no nome deles. Nayara ainda descreveu as autoridades que têm dois imóveis que estão tanto no nome dela quanto no de Rafael e teme que ele prejudique seu patrimônio. Além disso, ela afirmou que assinou uma procuração para Maria José Alves Cabral, que é a sogra dela, dando a ela plenos poderes sobre todos os seus bens. Porém, assinou tal procuração por ter sido pressionada por Rafael. Então, a Nayara Azevedo procurou a Polícia Civil de Goiânia, em Goiás, na madrugada desta quinta-feira, para fazer uma denúncia de violência doméstica. A artista solicitou uma medida protetiva de caráter emergencial contra seu ex-marido Rafael Alves Cabral e seu irmão Fernando Alves Cabral, após descobrir um seguro de vida feito em seu nome. A cantora relatou às autoridades um grande temor em relação à sua integridade física devido ao fato de o ex-marido ter feito para ela um seguro de vida milionária, tendo ele como o único beneficiário. Em outras palavras, a cantora teme que algo possa ser feito contra a vida dela com o intuito de receber o valor desse seguro. Conforme declarada a polícia, após o fim do relacionamento de uma década, Nayara e Rafael continuaram como sócios, em equipamentos usados em seus shows. Desde o divórcio, em 2021, a cantora tem tentado dividir seus bens, mas até o momento, nenhuma partilha foi realizada. Bom, pessoal, então estamos aqui diante de mais um caso típico daquele igual o da Ana Hickman. Ela entrou com um pedido de medida protetiva para tentar se proteger, onde ela alega que seu ex-marido está fazendo ainda, mesmo depois de separada, mesmo depois de várias tentativas de partilhar os bens, mesmo depois de divorciada, ele ainda está sobre o poder da vida dela. Até o dia de hoje. A separação aconteceu em 2021, no ano de 2021, e até hoje a gente vê ela sofrendo com tudo isso. Já se passaram dois anos e nada é feito. A justiça, então, não define a partilha dos bens, como ela mesmo relatou em um dos seus boletins de ocorrência. Então, ela ainda vem sofrendo com tudo isso, e agora ela descobriu que tem um seguro de vida feito no nome dela, um seguro de vida milionário, por sinal, e que o único beneficiário seria o seu ex-marido. Olha só que situação. Muita gente fala, ah, é só ela cancelar o seguro. Não é bem assim. Ela corre mais perigo depois que esse seguro foi feito, porque tudo pode acontecer para que seu ex-marido seja o único beneficiário e pegue essa bolada de milhões. Mas é aquilo, né, pessoal? Como a gente viu no caso da Ana Hickman, ela fala que vai ser feita justiça, que tudo vai acontecer, mas a gente vê, num caso desse como a da Nayara Azevedo, a demora na justiça para partilhar os bens, a demora em tudo que é feito. E outra coisa, a injustiça também a gente vê acontecendo, até porque ela que era artista, ela que conquistou tudo com o trabalho, com os seus shows, e mesmo assim ainda tem que dividir tudo com o ex-marido, que ainda fazia sacanagem com ela dentro de casa. Ou seja, traições, agressões, várias coisas que ela relatou nesse boletim de ocorrência que ela fez na madrugada dessa quinta-feira, que, na minha opinião, poderia ter um cancelamento de partilha de bens a partir do momento que houvesse qualquer tipo de agressão. Seria o mais correto. Praticou qualquer tipo de agressão ou violência doméstica? Não vai ter partilha de bens. É tudo da mulher. Então, automaticamente, ela seria mais beneficiada nessa situação. Até porque, além de tudo, ela que conquistou tudo, ela que fez tudo sozinha, e o cara ainda sai ganhando. Como, no caso, Ana Hickman. Ah, ele era empresário dela. Tudo bem, mas quem que era o rosto? Quem que era a artista? Quem que era a pessoa que estava de frente? Era a própria Ana Hickman. E agora, ela vai ter que partilhar tudo o que conquistou ao longo desse tempo com um cara que foi agressor, que prejudicou a vida dela, não só fisicamente, como também psicologicamente. E assim é o caso da Nayara Azevedo, que vem sofrendo com tudo isso, mesmo depois de ter separado, mesmo depois de anos passados, agora ela descobre um seguro feito no nome dela que pode colocar em risco a vida dela. O mais grave de tudo seria a vida, porque os bens, tudo que foi conquistado, ela conquista de novo. É só fazer show, ela conquista. Agora, ela teme pela vida dela, que é o principal de tudo. E o que mais acontece no Brasil é que geralmente nem dá tempo da justiça ser feita. A verdade é essa. Comenta aqui embaixo o que você pensa em relação a tudo isso. Quero saber a opinião de vocês. Qualquer novidade em relação a esse assunto eu estou trazendo aqui em primeira mão. Então, já se inscreve, já deixa o seu like também. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Sempre tem aquela pessoa que precisa estar atento a tudo isso. Sempre tem aquela pessoa que precisa entender o que acontece. Principalmente, a gente usa as pessoas famosas para falar de pessoas famosas aqui, porque tem uma grande repercussão automaticamente. Mas isso acontece diariamente com a maioria das mulheres brasileiras. Então, compartilhe o máximo que você puder esse vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui. Aguardo vocês num próximo vídeo. Fechou? Valeu. Fui! 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 E aí